Música Música Fidom sayesu, figua Fidom tayesu, fishifa Fidom tayesu, figua Fidom tayesu, fishifa Música Música Fidom tayesu, fishifa 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 Música Fidom tayesu, fishifa Fidom tayesu, fishifa Fido Mta Yesu, Fishifa Taka Sulu, Mta Mta Yesu Talaliju, Mta Mta Yesu Taka Sulu, Mta Mta Yesu Talaliju, Mta Mta Yesu Fido Mta Yesu, Fido Mta Yesu Fido Mta Yesu, Fishifa Fido Mta Yesu, Fido Mta Yesu Fido Mta Yesu, Fishifa Fido Mta Yesu, Fido Mta Yesu E não tai essu, figua E não tai essu, figua